O evento em si não tem nome, são diversos eventos, é Agosto Azul, é o aniversário da PM, há uma preocupação da PM de mostrar o que ela é, e tem até essa mão sem fronteiras, que tem feito um trabalho na própria polícia militar, de meditação, coisas assim. Então, se um dos três vier, já é lucro, e aí depende de vocês. As professoras que foram fazer o contato com a prefeitura têm... Ainda não, já tem, já não dá o retorno. A gente não consegue acessar as pessoas... Pessoal, então vamos passar adiante, porque eu tenho que sair 10h30, 11h tem outra reunião lá na Federação das Indústrias. Então, tem o teatro...